Olá meus amigos, minhas amigas, meus irmãos brasileiros, estamos começando aqui o programa Campo e Negócios pela Conectv. Queremos desejar a todos uma ótima noite, que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que estejam junto aí dos seus familiares e que seja realmente uma sexta-feira profícua. O final de semana que se aproxima também seja bom para todos vocês. Queremos agradecer a audiência e o carinho de todos vocês no território nacional e em alguns países do mundo. Ficamos muito felizes. Você, se quiser nos ajudar, se quiser nos auxiliar aqui na produção do programa, curta no Facebook, compartilhe o programa no Facebook, curta no YouTube e se inscreva no canal. Para a gente vai ser muito importante. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à programação de hoje. E no programa desta sexta-feira, compra de até 200 mil toneladas de milho atenderá pequenos criadores do país. Indenizações pagas pelas seguradoras aos produtores que contrataram o seguro rural chegam a 1 bilhão e 700 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Ministério da Agricultura amplia ações de prevenção em aeroporto para evitar a entrada de peste suína africana. Saiba sobre os preços das commodities agropecuárias desta semana com o economista Edson de Oliveira, técnico do DERAU. Há 21 anos, nascia em Rio Bonito, Iguaçu, um empreendimento envolvendo oito famílias, chamado Banco da Terra. Nós fomos conferir o que esse projeto se tornou. Os resultados são extremamente positivos. Produtores rurais de Rio Bonito e Iguaçu vão investir mais de um milhão de reais na produção de leite. São pecuaristas do Banco da Terra. Voltamos em instantes, logo depois do Bloco Comercial. Até já! Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem pra você. Ampernet Telecom. Velocidade. Como você nunca viu. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Cicred. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Cicred. Onde o agronegócio rende um mundo melhor. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar convocam os laranjeirenses para fazerem a diferença na campanha do agasalho 2021. Doe roupas, calçados, cobertores e imóveis. Para facilitar a sua doação, postos de arrecadação foram espalhados pelo comércio. Se preferir, ligue para a central de atendimento e solicite a coleta em seu endereço. Em Laranjeiras do Sul, o telefone da solidariedade é o 3635-8120. Campanha do Agasalho 2021. Quem tem coração quente, não deixa ninguém passar frio. Prefeitura Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, conte com o Crédito Rural do Cicobi. Linhas para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aqui você também pode encontrar consórcios, seguros, entre outras soluções financeiras. Somos para todos. Somos para quem acredita no poder do campo. Cicobi. Faça parte. Muito bem, voltamos com o programa Campo e Negócios. Olha, os estoques destinados para a venda de milho aos pequenos criadores de animais de todo o país poderão contar com um aporte de até 200 mil toneladas de cereal. A compra será realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab e o produto será disponibilizado para os produtores por meio do programa de venda no Balcão. A aquisição do grão foi autorizada pela medida provisória 1.064, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. Segundo a medida, a Conab irá propor o limite máximo de compra por criador e o preço de venda do milho por estado ou região, que terá como base o preço de mercado. Vamos acompanhar agora a ministra Tereza Cristina falando a respeito do assunto. Nós estamos aqui mostrando as ações do presidente Bolsonaro com os pequenos. mostrando a valorização que nós temos para eles. Por isso, a MP do milho, aonde nós vamos vender o milho por um preço justo aos pequenos criadores de suínos, de aves, de bovinos. Esse é o nosso compromisso com o desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso com essas pessoas que produzem para o Brasil. Meu querido diretor da Conab, Trabulo, José Trabulo, é com grande satisfação que hoje eu participei, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, da assinatura da MP do milho Balcão, como é conhecido. Esse milho que ajuda tanto os pequenos produtores rurais, criadores, que não têm oportunidade de comprar de grandes produtores. Então, a Conab faz esse papel social, levando esse milho até esses criadores que precisam de pequenas quantidades para as suas criações. Então, hoje é um dia muito feliz em que encaminharemos essa MP para que ela vá para o Congresso, seja aprovada e que em breve a gente possa estar entregando esse milho tão esperado a todos os pequenos produtores, os agricultores da agricultura familiar do Brasil. Hoje nós recebemos a grata notícia que o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua presença, assinou a medida provisória do milho. Essa medida já era muito esperada, ela vai beneficiar aquele que mais precisa, que é o pequeno criador. Essa medida tem como função de fornecer até 200 mil toneladas para os criadores que possuem a DAP e vai, de fato, vender o milho a um preço justo, a um preço de mercado. Então, eu quero agradecer a senhora, agradecer o nosso presidente, agradecer o nosso pessoal da Conab, que fizeram um bom trabalho e nós vamos atender quem mais precisa. É o governo federal pensando em quem mais precisa. Isso aí. Muito obrigado, presidente Guilherme. É muito bom ter essa notícia que já esperávamos há algum tempo e hoje o presidente assinou e agora vai ser mandado para o Congresso Nacional e com isso nós vamos diminuir um pouco, suprir um pouco esse milho que tanta falta tem feito aos pequenos produtores de todo o Brasil. Parabéns. Muito bem. Olha, entre janeiro e junho de 2021, o valor de sinistros do seguro rural totalizou R$ 1,7 bilhão de reais, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados. No acumulado dos últimos 10 anos, em valores atualizados, o montante total indenizado pelas seguradoras foi de R$ 15,2 bilhões. E o produtor rural que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira e comercialize a pólice de seguro rural. Atualmente, 15 seguradoras estão habilitadas para operar o PSR. Muito bem, vamos para o bloco de comerciais e a gente volta na sequência com o programa Campo Negócios. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade como você nunca viu. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Cicred. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar convocam os laranjeirenses para fazerem a diferença na campanha do agasalho 2021. Doe roupas, calçados, cobertores e imóveis. Para facilitar a sua doação, postos de arrecadação foram espalhados pelo comércio. Se preferir, ligue para a central de atendimento e solicite a coleta em seu endereço. Em Laranjeiras do Sul, o telefone da solidariedade é o 3635-8120. Campanha do Agasalho 2021. Quem tem coração quente, não deixa ninguém passar frio. Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, conte com o Crédito Rural do Cicobi. Linhas para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aqui você também pode encontrar consórcios, seguros, entre outras soluções financeiras. Somos para todos. Somos para quem acredita no poder do campo. Se come, faça parte. Meus amigos, voltamos com o programa Campo Negócios. E dirigentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mapa, acompanharam na noite desta segunda-feira, dia 23 e madrugada da terça-feira, 24, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ações de Controle para Evitar a Entrada da Peste Suína Africana no Brasil. O aeroporto de Cumbica, como é conhecido, concentra 76% do movimento de passageiros internacionais do país. A peste suína africana é uma doença viral fatal para os suínos, que acomete tanto suínos domésticos como suídeos asselvajados, que vivem soltos na natureza. Ela não afeta humanos, mas pode causar prejuízos em função da mortalidade e dos custos do contingenciamento em casos de surtos e bloqueio nas exportações de produtos cárnicos de origem suína. No período da noite, os secretários do Ministério e o Superintendente Federal da Agricultura de São Paulo acompanharam a fiscalização da Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, em voos com passageiros provenientes da área de risco. Nenhum dos produtos suspeitos foi localizado à fiscalização, mas, em ações anteriores, salames vindos da República Dominicana foram apreendidos. Muito bem, vamos saber agora sobre os preços das commodities agropecuárias dessa semana com o economista Edson de Oliveira, técnico do Deraó. Edson, quais são as informações? Por favor. Essa semana foi marcada por algumas reduções dos principais produtos agropecuários da região. O milho fechou a semana cotada R$ 84,00, uma redução de R$ 4,00 em relação à semana anterior. A soja fechou cotada R$ 162,00 a saca, uma redução de R$ 2,00 em relação à semana anterior. Tivemos redução também no suíno, o quilo vivo fechando cotada R$ 6,60, uma redução de R$ 0,20 em relação à semana anterior. Redução de R$ 5,00 também na rouba do boi gordo, fechando a semana cotada R$ 285,00. O único produto que a gente teve aumento de preço na semana foi a vaca para corte, um aumento de R$ 5,00 fechando cotada R$ 265,00 a rouba. Nos demais mercados, preço estável. O trigo fechou cotada R$ 91,00, mesmo preço da semana anterior. E feijão cores e feijão preto a R$ 240,00, mesmo preço da semana anterior. Em relação às safras, a gente teve bastante problemas climáticos essa semana, como granizo, excesso de chuvas, que acabaram causando transtornos para os produtores e vamos ter alguns replantios. Principalmente em região de Guaraniassu, Diamante do Sul, parte do município de Nova Laranjeiras e agora, mais recentemente, no município de Porto Barreiro, afetando algumas comunidades e vamos ter alguns replantios pontuais em algumas comunidades da região. Muito bem, obrigado Edson. Você volta na próxima sexta-feira com mais informações. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um problema que muitos produtores rurais tiveram com o temporal que ocorreu no dia 14 de outubro, com ventos de mais de 100 km por hora. Muitas cidades paranaenses ficaram sem energia elétrica, bem como muitos produtores rurais também ficaram sem energia elétrica por mais de 120 horas. Alguns produtores rurais que possuíam geradores de energia se socorreram a eles, mas muitos produtores que não possuem geradores de energia tiveram que locar. Como a demanda cresceu mais de 200%, muitos não conseguiram locar os seus geradores para proteger a sua produção. Os que conseguiram e que tiveram e que têm os geradores de energia tiveram outro problema que foi com o custo da produção. E não é só o consumo em si dos geradores estarem ligados mais de 24 horas, que causa um custo muito alto, mas sim também em relação à manutenção. Porque existe, a cada X horas, os produtores rurais precisam trocar o óleo, trocar filtros, e isso demandou um custo muito alto na produção. Portanto, os produtores rurais possuem e têm direito à indenização por falta de energia elétrica. Porém, têm que seguir alguns procedimentos para que consiga isso. É muito importante que seja juntado laudos que comprovem o prejuízo sofrido com a sua produção. E assim, tentar primeiramente via administrativa, com a fornecedora de luz, com a fornecedora de energia elétrica, para que faça o ressarcimento aos produtores rurais dos valores dispendidos com esse prejuízo. Se não for possível, entra-se via judicial e já possui julgados, já existem julgados favoráveis a esse respeito, a esse assunto. A falta de energia elétrica, principalmente nas produções rurais. Os produtores rurais que mais foram atingidos foram os grangeiros, criadores de aves, criadores de peixes e os leiteiros. Foram os que mais foram atingidos com esse problema temporal. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, quanto a falta de energia e todo esse transtorno causado para os produtores rurais. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora. Até a próxima sexta-feira. Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui uma entrevista bem bacana com um grupo de produtores que assumiu o Banco da Terra em Rio Bonito e Iguaçu há vinte e poucos anos. E nós vamos conhecer os resultados desse projeto nesta semana. Voltamos em instantes. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade. Como você nunca viu. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicred. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicred. Onde o agronegócio rende um mundo melhor. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar convocam os laranjeirenses para fazerem a diferença na campanha do agasalho 2021. Doe roupas, calçados, cobertores e imóveis. Para facilitar a sua doação, postos de arrecadação foram espalhados pelo comércio. Se preferir, ligue para a central de atendimento e solicite a coleta em seu endereço. Em Laranjeiras do Sul, o telefone da solidariedade é o 3635-8120. Campanha do Agasalho 2021. Quem tem coração quente, não deixa ninguém passar frio. Prefeitura Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, conte com o Crédito Rural do Cicobi. Linhas para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aqui você também pode encontrar consórcios, seguros, entre outras soluções financeiras. Somos para todos. Somos para quem acredita no poder do campo. Cicobi. Faça parte. Muito bem, voltamos com o campo de negócios. Olha, há 21 anos nasci em Reino Unido, Iguaçu, um empreendimento chamado Banco da Terra. Que reuniu oito famílias. Mas até chegar à fase de produção, os produtores rurais sofreram com a burocracia, até que o financiamento fosse liberado. Eu mesmo tive parcela de colaboração no auxílio à liberação de documentos, que possibilitaram a essas oito famílias receberem 24 alqueires de terra para a produção de leite, hortifruti-grangeiros e peixe, entre outros. Nessa semana, acompanhados do técnico Valdeci Azevedo, da Secretaria da Agropecuária de Reino Unido, Iguaçu, voltamos para visitar os produtores rurais do Banco da Terra. Fomos recebidos por dois produtores, que hoje fazem parte de sete famílias, já que uma desistiu, que ainda estão tocando o projeto. O Valdoíra Albônico e o Taquara. E o Taquara soltou o verbo. Falou das dificuldades iniciais até chegar hoje, com os investimentos que estão sendo feitos na produção leiteira, e que vão passar de um milhão de reais. O objetivo é ter cem animais em gordenha. Bom, eu quero abrir aqui, Daniel, se você me permite, um parênteses, fora até inclusive do nosso cronograma, do nosso roteiro, para estabelecer uma condição de fazer uma menção honrosa a uma pessoa que lutou muito para que esse projeto, para que esse empreendimento fosse realizado e que tivesse sucesso. Estou falando aqui do engenheiro agrônomo Luiz Carlos Concato, da extinta em matéria, hoje, DR. O Concato, há alguns anos, sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu as suas condições motoras, com dificuldades para andar, para caminhar e para falar. Mas o Concato, ele foi um guerreiro, um gigante nesta luta, deu soco em muitas mesas, inclusive de reuniões, defendendo os interesses dos nossos produtores lá do Banco da Terra. E as últimas informações que a gente recebeu é que o Concato está no Rio Grande do Sul. Portanto, amigo, se eventualmente, um dia ou outro, você assistir a essa reportagem, queremos cumprimentá-lo aqui e agradecer o seu trabalho realizado para que, efetivamente, essas sete famílias chegassem onde estão hoje. Individamente estruturadas, todos estão bem, produzindo com um ótimo padrão de vida, qualidade de vida excelente, e agora passam a investir recursos montantes de mais de um milhão de reais para a produção de leite. Então, ao Concato, um agradecimento aqui, uma menção honrosa por esse trabalho que ele realizou. E agora, vamos à primeira parte da entrevista com o Taquara, onde ele fala desde as dificuldades até chegar nesse momento em que estão pretendendo investir mais de um milhão de reais com mais um financiamento. Ah, e tem um detalhe. O financiamento, feito há 20 e poucos anos, está pago. Cento e poucos mil reais. O alqueiro de terra valia, na época, 5, 6 mil reais. Hoje, está em torno de 150, 200 mil, até mais. A propriedade deles, hoje, vale 6 milhões de reais. Cálculos preliminares e iniciais que a gente fez assim, a grosso modo. Então, o empreendimento teve muito sucesso. E a gente não tem notícias de que outros empreendimentos, ou seja lá, a gente esteja enganado, e que possamos até ter informações no decorrer do período, a respeito de outros projetos desse financiamento, que também, ainda hoje, estejam sendo tocados com sucesso. Vamos, então, à primeira parte da entrevista com o Taquara, onde ele solta o verbo... Bom, meus amigos, estamos aqui no Pinhalzinho, numa localidade e uma comunidade familiar, disse passagem, porque aqui nós estamos no Banco da Terra. O Banco da Terra, um apelido que recebeu aqui o local, em função do financiamento que foi feito, os recursos foram liberados, na época, isso há 21 anos, 20 anos, mais ou menos, né, Taquara? Isso, é. Comigo que está o Taquara. A gente insistiu com ele que ele dissesse o nome, né, quando ele falou o nome, ele deixava para o Taquara mesmo. É, brincadeiras à parte, mas, conta para a gente um pouquinho aqui, Taquara, a respeito do trabalho que se desenvolveram, até chegar ao ponto em que decidiram agora investir, efetivamente, recursos, né, de uma ordem até um montante que a gente considera, assim, alto, né, mas na atividade leiteira. E como é que foi essa luta de vocês para conseguir esses 24 alqueires? E aqui na época eu unia aí sete ou oito famílias, agora estão em sete famílias apenas, né? Sete famílias. Uma família acabou de existir. Como é que foi a luta de vocês, Taquara? Olha, no início aqui a nossa luta não foi muito fácil. Até você acompanhou, nós tivemos ali o Concato, que deu o pontapé inicial para nós aqui, o Nelson Bortoluzzi, que apoiou nós sempre, e o Beloni também, fez acompanhamento na parte de documentação. Olha, no início aqui, a maioria do pessoal quase não acreditava, porque nós comecemos aqui, comecemos do zero, né, você bem viu aqui. Não tinha nada, nada, porque tinha em cima dessa propriedade aqui, era uma casa, sabe? Uma terra nua, né? Uma terra nua, é isso mesmo. Daí nós financemos, o valor que nós pagamos naquela época da terra foi 104 mil reais, financiado através do Banco do Brasil, pelo Banco da Terra, pelo Banco da Terra. Aí nós fomos trabalhando, trabalhando, porque, sabe, né, comecemos do zero, aqui iniciamos, falávamos a realidade aqui, nós iniciamos o nosso grupo com 50 real cada um. Nós não tinha dinheiro para iniciar. E nós íamos para Curitiba, atrás do documento que o Concato levava nós, nós íamos de comba. Era a realidade nossa, nós tínhamos que chegar no pedágio, cada um pagava um tanto, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas nós não abaixamos a cabeça, em momento algum aqui, e continuamos trabalhando. Hoje nós estamos em seta família, e estamos trabalhando aqui. Agora nós, você viu aí que a nossa propriedade, nós fomos investindo devagar, conforme o passo que nós dava, nós íamos fazendo. hoje, graças a Deus, estamos realizando mais, nós estamos no baracuão, para nós expandirmos o leite, porque hoje a pequena propriedade tem que, ou investe, ou para. Tem que ser assim, porque agora tem a nossa pesada, que estão vindo, e a mão de obra nós íamos ter também para trabalhar. Muito bem. Bom, mas o começo da atividade aqui, envolveu vários programas, e vocês acabaram dividindo as famílias, por um período do ano, duas, três famílias cuidam do peixe, duas, três cuidam da fruticultura, e outras famílias cuidam do leite, e faziam rodízio. Isso está acontecendo ainda, ou já parou esse rodízio? Olha, nós no início que nós lidávamos com plantação de pêssego, plantação de fumo, leite e peixe, mas daí nós a plantação de pêssego daí já paramos. Daí agora, nós plantemos agora, até agora esse ano, o último ano que foi, nós plantemos fumo. Daí decidimos que não íamos mais plantar fumo, íamos só investir na parte do leite, e na parte do peixe. Só que nós fazíamos assim para trabalhar na lavoura. Três trabalhavam no leite, porque tem o Waldir, que é a maior de idade, ele não trabalhava, ele que é o fundador, que tem três trabalhavam no leite, e três na lavoura. Hoje mudemos, hoje nós viemos cinco para trabalhar no leite, e um trabalha na lavoura para comandar. Só que quando aí precisa mandar obra na lavoura, vai não ajudar. Aqui nós, se apertou o serviço de um lado, ou a pessoa ajudou do outro. Nós estamos sempre unidos. E trabalhar em sociedade, sete famílias, como é que é essa relação de vocês aí? Já são mais de 20 anos, nesse projeto que está andando aqui. e com sucesso tinha que ser passada. Mas como é que é a relação de vocês, a relação familiar? Tem muita encrenca, tem muita briga, ou o pessoal realmente optou por trabalhar e esquecer qualquer tipo de problema? Aliás, quando o problema surge, o pessoal resolveu, né? É isso mesmo. Aqui, até hoje, até nós brincamos, faz 21 anos, praticamente, que nós estamos juntos, nunca aconteceu uma briga um com o outro. O que manda é saber respeitar, né? Porque eu sempre falo, hoje em dia, a gente sabendo, a educação já veio dos pais da gente, porque a gente iniciou sem nada, e eu acho que tem que ter respeito. Às vezes sempre tem alguma, não tem uma sociedade, mas um tem que relevar, outro relevar, e seguir em frente, saber que nós temos que trabalhar, e seguir no ritmo, não podemos parar, né? Porque se houver uma desavença, e isso não for solucionado num curto espaço de tempo, é difícil trabalhar, né, Taquara? É isso mesmo. Então, a melhor é a união de vocês. Bom, e aí chegamos aqui em 2021, pandemia, né? Os preços do leite estão assim, mais ou menos, né? Mas vocês decidiram investir pesado na bobo de cultura leiteira. Por que vocês decidiram isso, Taquara? Olha, nós... É, agora está passando por um momento que essa pandemia aí não é fácil, né? Mas nós não baixemos a cabeça e continuamos trabalhando. Nós queremos investir porque nós já estamos... Hoje em dia, você tem que falar a verdade. Hoje, nós somos os peões das vacas, né? Porque hoje a vaca, ali você tem que trabalhar. E nós queremos um conforto pra nós trabalhar, e um conforto pros animais. E o nosso terreno é pequeno, né? Porque nós produzimos tudo, milho, tudo e cidade. Aí nós o que temos é isso, porque daí vai sobrar mais terreno pra nós plantar, e daí mais conforto pra vaca. E o próprio investimento que nós fazemos, só no aumento do leite, nós vamos pagar o investimento que nós vamos fazer. Muito bem. Qual é o valor do investimento? Olha, hoje, nós estamos fazendo uma conta, porque aí vai passar de um milhão de reais o investimento que nós... Acima de um milhão de reais? Isso mesmo. Muito bem. Então vocês vão aplicar esses recursos. A terra roada tá aqui, né? Já vou mostrar aí pro pessoal. a terra balagem tá sendo feita pra construção de um barracão e com tecnologia, né? Isso mesmo. O que vocês vão montar ali? Porque nós temos aqui na região, inclusive, produtores usando robôs, né? Na produção de lequeira. Vocês vão usar isso ou não? Não, não, não íamos usar isso. Nós íamos fazer já o barracão certo, pra nós já ter um conforto pra nós trabalhar, mas por enquanto nós não estamos usando. E nós estamos fazendo o barracão pra nós nem ter mão de obra, nós temos as nossas próprias pesadas que estão vindo aí, que tá aumentando, né? O pessoal. É, porque o garotinho tinha um ano lá, hoje tá com 22, né? Isso mesmo. Dá pra ajudar também, né? Dá pra ajudar. E daí é... Esse pessoal estudou? Tá estudando. Tá ajudando aí. Olha aí, que legal. O que que você pretende montar esse barracão? Olha, nós íamos montar esse barracão, esse barracão nós vamos fazer diferença, esse barracão nosso não vai ser aqueles com filhos, vai ser o quadrado, né? Com duas pistas de trato, daí a maravalha no meio vai ser com maravalha. Daí, aí a estrutura mesmo da estrevaria, pra tirar o leito, nós íamos usar aqui. Daí lá nós íamos usar só pras vacas, pra... Então vai ser no regime do confinamento, então? Isso, confinamento. Elas não vão mais sair com o pasto, nada. Elas vão ficar ali 24 horas por dia. E vocês têm um tratorzinho pra trazer o pasto, a silagem e tudo, tá tudo pronto, tem? É, nós temos um trator e agora nós estamos pensando em investir em mais um trator. Nós vamos ter que comprar mais um trator. E mais pra frente nós estamos pensando que nós temos que investir mais no outro, porque sempre na estrevaria, que quando a gente dá, vai precisar do extrator. Daí o intrator na lavoura já... Muito bem. Hoje eles estão com 70 vacas aqui? É, hoje está em lactação 76 vacas. Em lactação? Isso mesmo. Qual é a produção média de alheia? Olha, hoje a nossa produção está em 26, 27 litros leitos da média. Vaca? Vaca, isso mesmo. Muito bem. E a projeção com esse investimento é pra chegar a quanto, rapaz? Olha, nós a projeção nossa é pra confinar 100 vacas, né? Isso mesmo. Mas o total que nós temos aqui entre vaca e nuvilha, já nós estamos preparando a nossa nuviada, mesmo que é aqui da propriedade, nós estamos aqui perto de 150 cabelo. Muito bem. E a produção se quer aumentar pra quanta? Olha, nós queremos chegar ao potencial que tem nossas vacas aqui. Nós sempre falamos que nós chegando em 33, 35 litros aí de média, tá bom. Perfeito. Já nas nossas contas já é pra pagar o investimento. Muito bem. Essa foi a primeira parte da entrevista. Vamos para o bloco de comerciais e na sequência a segunda e última parte da entrevista. Até já. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem pra você. Ampernet Telecom. Velocidade. Como você nunca viu. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Cicred. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar convocam os laranjeirenses para fazerem a diferença na campanha do agasalho 2021. Doe roupas, calçados, cobertores e imóveis. Para facilitar a sua doação, postos de arrecadação foram espalhados pelo comércio. Se preferir, ligue para a central de atendimento e solicite a coleta em seu endereço. Em Laranjeiras do Sul, o telefone da solidariedade é o 3635-8120. Campanha do Agasalho 2021. Quem tem coração quente, não deixa ninguém passar frio. Prefeitura Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, conte com o Crédito Rural do Cicobi. Linhas para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aqui você também pode encontrar consórcios, seguros, entre outras soluções financeiras. Somos para todos. Somos para quem acredita no poder do campo. Cicobi. Faça parte. Muito bem. Depois do bloco de comerciais, vamos para a segunda parte da entrevista com o Taquara e ele que é um dos integrantes das sete famílias que estão tocando projetos do Banco da Terra, em Morito e Iguaçu. Veja o restante da reportagem. Muito bem. Assistência técnica que vocês estão tendo aqui, Taquara? Olha, nós assistentes técnicas, nós temos. Que nem o da Imateria, que dá um apoio para nós, Secretaria de Agricultura. E daí nós temos mais os outros aí que nós cantando, eles fazem assistência para nós aqui também. Exatamente. Vocês vão ampliar também a área de plantio, né? Para atender a assada. Essa demanda toda, né? Isso mesmo. Nós aqui, a nossa área é 24 alqueiras de queda. Mas nós, é para nós chegarmos uns 18 alqueiras mecanizados para nós produzir estilagem aqui para o Tapasvá. Muito bem. Tem água boa aqui, não? Água boa? Nossa, a nossa propriedade, se nós... Primeiro de água. A melhor... Olha, não temos que reclamar de água, nós temos aí, que aí você pode ver, depois nós temos tudo o açude, tudo, bastante água, tudo vertidor. A nossa propriedade aqui é excelente. Mesmo com esse período de estiagem que nós estamos passando aí, o Valdeci que está atrás da Câmara, inclusive, que é técnico da Ebaté, da Prefeitura Municipal de Iguaçu, nós contávamos que ele tem já há 30 anos, Valdeci mais ou menos? 28. 28 anos, um trabalho de controle, né? Das chuvas aqui na nossa região. E há uns 3 anos para cá, a gente está tendo aí uma estiagem, né? E nesse período nunca faltou água aqui? Não, para nós nunca faltou água, porque aquela vez que foi feito o programa, nós fizemos para nós tomar as águas e tudo, é tudo fonte e protegido. Isso aí, tudo na nossa propriedade aqui, e nós a água aí tem abundância. Não faltou água? Não faltou água. Muito bem. Qual é a pretensão de vocês na produção de ar e depois de leite com esses 100 animais confinados aqui em Itacoara? Quer chegar a quanto? 3, 4 mil litros por dia? É, nós queremos chegar, se pega 100 animais, se for, se desse 30 de média, já daria 3 mil litros por dia, né? É, perfeito, um pouquinho mais, né? Isso mesmo. Perfeito. E os preços desse produto? Olha, o leite é uma coisa que oscila bastante, né? Tem época que o leite aumenta, tem época que o leite aumenta, só que a gente aqui, nós estamos trabalhando num sistema aqui que estamos trabalhando com o pé no chão, né? A época que o preço diminui do leite, nós continuamos com o mesmo salário nosso, quando aumenta a produção do leite, que o preço está bom, nós tentamos manter o nosso salário, para nós pagar os investimentos e sempre ter uma caixa de reserva. Mesmo que aumente, você não aumenta o salário? É, nós podemos até aumentar um pouco, mas nós sempre damos uma segurada para nós ter sempre um... E o dinheirinho que está entrando na propriedade, que é um dinheirinho bom? Está satisfeito ou não? Está satisfeito. Valeu a pena todo esse esforço, essa luta toda, essa correria, ir para Curitiba, né? Guarapuava, cartórios, né? E a expectativa de acontecer ou não. Valeu a pena toda essa luta, Taquari? Valeu, valeu a pena. Hoje nós... Hoje eu sempre falo, o início que nós iniciamos aqui, para hoje nós está... Olha, eu acho que nós dá para sobreviver bem, não tem do que se fechar. E é só trabalhar. Eu acho que a gente, a única coisa que tem que fazer é trabalhar. É, Taquari, você tem notícia, porque foram feitos vários projetos do Banco da Terra, né? Você tem notícia de que outros projetos do Banco da Terra, né? Você tem notícia de que outros projetos de vocês sobreviveu a esse período todo ou não? Mas olha, nós, que eu estou sabendo... O único Banco da Terra que nós temos que estar uma vez em Nova Laranjeira, né? Que teve, né? Mas eu nem sei com que situação que está aquilo lá. Muito bem. Mas, o que eu sei, o nosso é que é o único que está funcionando na região aqui. E atendendo toda a cidade da família, todo mundo bem, tranquilo, né? Todo mundo bem. É, hoje você pode ver, hoje nós estamos bem estruturados. Cada um tem sua casa, vive bem, cada um tem seu carrinho, precisa ir para a cidade, vai. Nós estamos assim, daí, quando sempre para nós investir nas coisas, aqui nós, é todo mundo decide. Certo. Investe, vamos investir. A maioria vence sempre. É assim, mas só que nós, quando nós pensamos em investir, todo mundo vai fazer a coisa. Certo. Então, isso facilita o trabalho de vocês, né? É isso mesmo, facilita. Todo mundo puxando para o mesmo lado, é natural que facilita o trabalho de vocês. Os animais que vocês vão usar nesse confinamento, você dizia antes, deixou claro que é, são todos crias daqui, né? Vocês não estão comprando nada. Não. Vocês não vão investir para comprar animais? É, nós vamos ver, mas eu acho que nós não investimos, porque nós, no começo aqui nós compramos 19 novilha, nós trouxemos lá de Castro, né? E nós, aqui na nossa propriedade, nunca compramos um animal de fora, só aquela vez mesmo que compramos 19, daí compramos, acho que nós chegamos em 30 novilhas. Naquela época, nós não tinha nem onde colocar, nós tínhamos que estar alugando pastas, tudo, porque nós compramos os animais e nós não tínhamos pastas e nós alugávamos para o pessoal. Mas, naquela época, nós só lidamos com inseminação e os animais é tudo aqui. Muito bem. O índice de inseminação é bom? É. É bom. O pessoal não é inseminação? É, aqui nós somos, aqui nós já fizemos assim, através das agriculturas, nós fizemos o curso, nós temos três pessoas que insemina aqui. Daí aqui nós fazemos assim a nossa programação para tirar leite, porque daí não pesa muito. Os finais de semana, nós fazemos três duplas, dois cada fim de semana que eu tiro leite. Daí nós somos em três inseminadores. Daí no fim de semana... Sempre tem um inseminador. Sempre tem um inseminador, porque daí você trabalha durante a semana, você folga dois dias de semana e você trabalha um. Tranquilo. Daí ele é uma careta muito pesada. Vocês não são tão escravos das vacas assim, né? Isso mesmo. É. Verdade. Agora, que método estou usando para inseminar aí o tringar? A vaca entrou no cio à tarde e em cima de manhã? Como é que é? É isso mesmo. É isso mesmo. A vaca entrou em cio de manhã e na insemina de tarde. A vaca entrou em cio de tarde e na insemina de manhã. Perfeito. Muito bem. Quando é que... Bom, aqui já começou a ser feita a terra-palaga, né? Isso mesmo. O que eu quero dizer é que os recursos já estão prontos para se usar, é isso? Isso mesmo. Já foi encaminhado. Até ontem já está tudo encaminhado. Já está fazendo esse projeto, já está tudo certo. Já empreitei no baracão aqui para a empresa fazer. Já está tudo encaminhado. Muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Sucesso nessa nova empreitada que é investir. Como você disse, ou a gente investe para produzir mais, né? E ganhar com quantidade e qualidade, ou a gente para. Um prejuízo ninguém pode ter. Ninguém trabalha com prejuízo, né? Aliás, tem aquele ditado, ah, correr atrás do prejuízo. Quem correr atrás do prejuízo é louco. Não é verdade? Você tem que correr atrás do lucro. Tem que correr atrás do lucro. As coisas boas, né? Isso mesmo. Não, não podemos correr atrás do prejuízo. Tem que correr atrás do lucro, das coisas boas. Prefeito. Se você puder nos mostrar algumas partes da propriedade, nós vamos gravar. Querendo torçar para as pessoas que acessam a página da prefeitura principal aqui. Isso vai para a página, né? É uma matéria interessante. Até como uma situação de incentivo lá, quem quiser produzir e investir um pouquinho mais na sua atividade. Isso. Beleza? Eu quero fazer um agradecimento especial aqui também ao prefeito, à administração de Rio Bonito e Iguaçu. Nós chegamos e falamos lá para eles, ah, nós precisamos da terotonagem. Porque, você vê, nós estamos fazendo investimento grande, nós não tínhamos condições, né? Certo. Aula mais de cara, né? Isso mesmo. Eu acho que quero agradecer a eles, ao prefeito, a todos os secretários ali que estão ajudando nós. E uma coisa que eu falei para o prefeito, ó. Nós, quando viemos aqui na prefeitura para pedir alguma coisa, não é em função de uma pessoa. Nós somos uma sociedade que nós estamos trabalhando em sete famílias. Nós somos sete famílias. Nós somos sete famílias. O total hoje de pessoas que dá aqui na nossa propriedade é sete famílias, mas entre crianças e tudo, dá quase 30 pessoas. Olha aí. Parabéns ao trabalho de vocês. Vamos acompanhar isso aí, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por enquanto. Muito bem. Muito obrigado ao Taquara, ao Maldoir e ao povo lá do Banco da Terra. Como a gente visitou a propriedade em dia de chuva, nós não quisemos fazer um tour, um passeio pela propriedade. E também é nossa intenção voltarmos quando eles tiverem construído assim esse barracão para tocar a ordem leiteira, para tocar as atividades da leitaria, agora com um grande barracão, com um sistema de confinamento. Aí nós vamos conversar, inclusive, com as esposas dos produtores que estão lá também no dia a dia trabalhando. E os meninos que na época tinham lá um ano, seis meses de vida, que hoje estão aí com 22, 23 anos, estudando, se formando e estão já trabalhando também nesse projeto. Então, no decorrer do período, nós vamos trazer mais informações a respeito. Aguardem. Obrigado ao Taquara, obrigado ao Maldoir, obrigado a todos aí do Banco da Terra. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Campo Negócios. Voltaremos na próxima sexta-feira às 20 horas e 30 minutos. Muito obrigado pelo seu carinho. Não esqueça, acesse o Facebook, curta no Facebook e compartilhe o programa. No YouTube, curta o programa e se inscreva no canal. Para a gente é muito bacana, é muito bom que isso aconteça, para que a gente possa tocar as nossas atividades aqui no Campo Negócios. Tá bom? Grande abraço a todos, bom final de semana, até a próxima sexta-feira. Tchau, pessoal. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade, como você nunca viu. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. O inverno tá aí, o frio não tem perdão. Tá na hora de abrir o amar e o coração. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar Convocam os laranjeirenses para fazerem a diferença na Campanha do Agasalho 2021. Doe roupas, calçados, cobertores e imóveis. Para facilitar a sua doação, postos de arrecadação foram espalhados pelo comércio. Se preferir, ligue para a central de atendimento e solicite a coleta em seu endereço. Em Laranjeiras do Sul, o telefone da solidariedade é o 3635-8120. Campanha do Agasalho 2021. Quem tem coração quente, não deixa ninguém passar frio. Prefeitura Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, conte com o Crédito Rural do Cicobi. Linhas para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Aqui você também pode encontrar consórcios, seguros, entre outras soluções financeiras. Somos para todos. Somos para quem acredita no poder do campo. Cicobi. Faça parte. Olá, somos a Conect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Conect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagem de qualidade pelas plataformas online. Conect TV. Seu mundo com todo mundo.